He hei amigos, aqui quem fala é o Gunanote trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje meus amigos mais um episódio da nossa série apocalíptica aqui em Dying Light 2 galera, vamos continuar essa aventura na qual precisamos encontrar Racon no hospital e eu tenho certeza que isso não vai ser legal, então vamos nessa meus amigos, olha só a escuridão que tá ainda Olha a barulheira Barulheira na cidade da coma, na exploração noturna Durante a noite a cidade fica cheia de infectados, para se manter em segurança se desbloque usando os telhados, quando estiver na rua eviste os uivadores, custe custar, se um deles te encontrar irá alertar os outros e iniciar uma perseguição Durante a perseguição procure esconderijo nos telhados ou esconda-se dentro de luzes UV, que é extremamente importante isso desde o 1 né Fica nos telhados, porque se os uivadores virem você Eu sei, não quero ter que enfrentar nenhum deles tão cedo Tá, se vamos ter que nos manter no telhado Uma vez eu levei minha segunda esposa pro hospital, nunca dirigi tão rápido na vida A bolsa dela estourou 3 meses antes Você tem filhos? Não teve como salvar esse E além dele não tem nenhum que eu saiba Tudo bem Nossa, quanto uivador Tem muito uivador ali embaixo Vocês não viram nada Vamos parar de palhaçada aí, seus Uivadores Vambora Olha o parkour Ai, tô cansado agora Bom, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é pra se esconder Tá, beleza Daqui eu posso cair ali Tem um uivador aqui perto? Não Então bora caminhar O chão Isso daqui vai ser intenso Eu tô, sabe como você tá sentindo que o negócio vai ficar ruim? A fechadura tá quebrada Não esquenta Acha o ônibus antigo Ônibus? Na hora zero, um ônibus colidiu com o hospital Atravessou a parede Você pode usar ele pra entrar Como ninguém podia entrar, a chance é grande de ter uns marcadores sobrando Tá É, eu não consigo subir aqui O legal é que dá pra abrir o porta-mala do carro e explorar Legal Tá Aqui tem alguns zumbis E aqui tem Tá, deixa eu andar agachado pra não fazer barulho Aqui já dá pra perceber que Tem bastante zumbi aqui, né Bora Tô na entrada principal Eu marquei uma rota segura pra você, tô esperando no saguão Tá Ei Por aqui Estrutura grande, né O EGS ocupou vários desses pra pesquisa médica Quando tudo foi pro inferno Eles atraíram alguns voluntários e pagaram um monte de dinheiro E qual foi o resultado? Um monte de merda Beleza Eu vi que Tem alguns Opa Que isso aqui Bilhete Tem algumas mochilas ali Nossa, mano Nossa, isso daqui Tá, vamos fazer par Ainda bem que eu não tenho que ir pra lá Mas eu tô sentindo que eu vou ter que passar ali, hein Por que que ia ter Mochila ali pra Deixa eu só dar uma vasculhada aqui, amigão Porque eu sou um cara que Procura sucatas Vai que dá pra fazer uma molotov, né Tá trancada Tá trancada Consegue abrir trancas? Claro É só girar a chave E se você não tiver uma chave? Ah, Kong Eu viajei milhares de quilômetros Acha que portas são um problema pra mim? Nossa, só perguntei Acho que essa sala deve ter tudo o que precisa, maestro Achei sucata Você pode fazer gazuas com eles Imaginei, galera Bom, a gente tem bastante, né Então Nossa, dá pra fazer 40 gazuas Vamos fazer uns 4 Vamos fazer 10, vai Tenho muita sucata Mas eu vou guardar pra Faltar a criação Bom, vamos lá Bom Arrombar Use gazuas para abrir portas E containers trancados Gazuas podem ser criadas facilmente com sucata Então sempre tem um estoque com você Para arrombar uma fechadura Você deve encontrar a posição correta Para gazuas superior E depois mova a gazuas superior com o mouse Para testar a posição superior Pressione A para mover a gazuas inferior Tá, na prática eu vou entender melhor Mas isso aqui tá me lembrando Skyrim Vamos ver Uhum Ah, tá Ó, tá quase Opa Um pouquinho mais pra cá Eu sempre gostei desse Esse tipo de Você não mentiu Você sabe das coisas Eu não tive escolha Fui forçado A aprender Esse estilo de você Saquear a porta Sabe Fazer Esse puzzle Acho melhor Ah Tá me dando dor de cabeça Mas o que? Cara, isso é muito bizarro Esse negócio que tá acontecendo com ele Ele vai virar um Um híbrido Ó, tem esse negócio também Que é estranho, né Essa Trancado por dentro Que isso? O cara é muito parkureiro Eu sou um saqueador Ah, dá pra se esconder Isso daqui Oxe Eu vou me curar, galera Tô precisando me curar faz tempo já Aí É, pra onde ele foi? Acho que foi pra cá, né Meu Deus Que tal ajudar? Aí vai Não vai funcionar Muito lugar pra se esconder Eidinho Qual é? Eidinhozinho Eidinho Mia? Eidinho, cadê você? Essa é uma péssima ideia, Mia Se você foi boa Não ia ser divertida O que tá fazendo? Mia Na parede, não Cala a boca E me ajuda Peguei Ah Entendi Tato Tudo bem? Sim Certeza? Fala comigo Tá Minha cabeça tá girando Esse hospital já estive em algum lugar como esse Esse hospital Eu Já estive em um parecido com esse Uma instalação do EGS? Bom, tem alguns desses pela cidade toda Eu tenho essas Essas lembranças A pessoa que eu tô procurando é a Mia A minha irmã Tinha um cara aqui chamado Walt Não sei Tá tudo misturado na minha cabeça Você suprimeu a memória Como fiz com a minha terceira esposa Com certeza a infecção não tá ajudando Ânimo Vamos achar o marcador e sair daqui Vamos lá Eu tô procurando a Mia Obrigado A minha irmã Na hora eu pensei que ele tinha falado isso Vamos vasculhar o lixo Trapos O lado bom é que Você pode pegar a vontade E ele vai acumulando E não vai deixando pesado Então Eu acho que é isso Meu Deus Olha como tá ficando sombrio esse lugar E vai dar muito ruim Galera Vai assistindo Vai acompanhando Acompanha esse episódio aqui Porque olha Eu vou ter Surpresas assim com vocês Tenho certeza Mano Começou Among Us Belas adormecidas É A gente tem que passar por eles Se você agachar E andar devagar Eles não devem notar Tá bom Se chegar muito perto Você já era Lascou E tal Já deve saber disso agora Eu sei Ah Ele vai começar a passar mal No meio do monte de zumbi Quer ver Não vai passar mal Aí mano Toma A pilazinha Caramba Como que o zumbi dorme Mano É Eu não sei andar devagar Não Meu Deus Olha isso Gente Nossa Eu tô morrendo tudo Pra cá Calma aí Não acorda não Eu só quero abrir aqui Vou pegar isso aqui Isso aqui também Fica de boa aí Zumbi Nossa Mano Por que que eu tô pegando coisas aqui Né Nossa Olha o tanto de zumbi Mano Calma Calma Dorme Neném Senão A cuca vai fugir Nossa Mas Esses momentos Eu Eu Ai ai É o que eu menos gosto No jogo Que isso Químicos Coisas nojentas Quando perderam o controle do vírus O EGS começou a espalhar aquela sujeira pela cidade toda Funcionou muito bem pra eles né Mano Ele anda muito de boa assim Tranquilo Bora vasculhar o lixo do lado certo aqui né Sucatas Sucatas Moeda dourada Nossa Eu quase acordei meio mundo aqui Tá Então Esse cara que você falou Qual é o nome dele Waltz Sim Por que mencionou ele Porque eu lembro Ele tava fazendo algum tipo de experimento Ele não era o único Havia mais cidades como o Villedor Com muros Isoladas do resto do mundo Muitas pessoas estavam trabalhando Por uma vacina ainda Mas O mundo tá cheio de babacas Que isso mano Deixa eu dar uma exploradinha aqui então Pigmentos O que eu vou fazer com esses pigmentos É uma dúvida né Mas são itens verdes Eu pego tudo É Muito bem Ah tá vivo Oh esse é alto essa queda aí hein Toma cuidado Não tá estável Ih Anda Calma aí Deixa eu explorar ali o negócio Ah não 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 Devagar Devagar Não A legenda já pegou spoiler Você tá vivo Acho que sim Consegue subir Claro Me dá uma segunda Rápido A gente tá ficando sem tempo Tá aqui que a gente vai fazer aqui Ah tá Eu não consigo Peraí Eu tenho uma ideia Lembra do coquetel que te dei mais cedo Na oficina das garotas Inibidores Exato Você caiu no primeiro andar Tem umas caixas do EGS aí embaixo Olha as caixas brancas e verdes Deve ter inibidores dentro Se tomar outro desse Você deve recuperar sua força Tá Chave de acesso do EGS Sua chave de acesso do EGS É uma ferramenta de ecripitação Altamente sofisticada Capaz de desbloquear portas e baús especiais Marcados com o logotipo EGS Ela também revela recipientes de inibidores Uma chave do EGS É ativada automaticamente Você por somar de um recipiente de inibidor Revelando a distância da sua localização Quando estiver perto do recipiente de inibidor Seguir o Q para Usar o instinto de sobrevivência E destacar sua localização É, só que tem um problema, mano Pô, solta aí, amigão Vambora E o problema se chama Monstros Temos companhia Um volátil Não se mexe Você não dá conta dele Eu sei Eu já vi esse merda Eu já vi esse merda Eu já vi esse merda Ele foi embora Tenta dar volta de algum jeito Trancado por dentro, óbvio, né, mano? Tá, procurar Caramba, onde esses bichos estão fazendo esse barulho todo? Tá, tem alguns zumbis ali Aqui eu tô escondido Eu vou ter que passar por eles aqui, ó Tá, beleza É só seguir os pontos de... pra se esconder Não tem segredo Tá, esse daqui tá correndo pra lá e pra cá Ele tá meio que dando a volta, né? Bom, aqui é meu caminho de qualquer jeito Você não tá entendendo, amigo Eu tô... Vasculhando aqui primeiro Ah, vai dar ruim Ó o que aconteceu Edinhozinho, depressa! Por aí é a cozinha Bora comer todo o sorvete que eles esconderam de nós Tô com medo, Mia Ei, eu também E eu tô mais nova Então não seja um covarde, Edinho E se o médico vira a gente? Não vai E mais Ele ia ter que pegar a gente também Possa, não recue Bora, vamos agazua Ah, beleza A questão não é ser covarde, meu amigo A questão aqui é sobrevivência E cautela, né? Ai, se eu sabia que ia chegar esse momento aqui, viu? Eu lembro que eu tinha visto no trailer Aquela parte que acabamos de passar ali É bem intensa Uou, quanta coisa burra Inibidores Inibidores são o único jeito de aumentar o vigor e vitalidade máximo aumentando Máximos, né? Aumentar esses tributos é importante, pois eles desbloqueiam algumas das suas habilidades Cada melhoria exige três inibidores Se você encontrá-los, vá até o menu de habilidade para aumentar seus atributos Inibidores podem ser encontrados em caixas do EGS Escudidas dentro de locais de quarentenas do EGS E anomalias do EGS Caixas adicionais podem ser encontradas explorando fora do caminho normal É, já dá pra ver que essas coisas de inibidor não vai ser fácil Tá, você precisa de três inibidores para melhorar o vigor ou vitalidade Agora escolha o vigor para Escalar mais ainda Imunidade É isso E eu tenho, não tenho pontos aqui Objetivo atualizado Primeiro Pegar itens verdes Sabão Vamos lá Boa Peraí, deixa eu só pegar um negócio aqui, amigão Tem mais coisa para pegar aqui? Tem, tem mais coisa aqui Peraí Guarda um pouco aí, porque pode ser coisas importantes Olha aí, olha aí Olha aí, tá vendo? Mais um pouquinho aqui Calma aí Cigarretes É, eu sabia que tinha coisa para pegar aqui, ó Ele ficou meio escondido ali no fundo Ah, eu consigo pegar daqui Tem mais coisas? Porque a minha ideia é assim Se existe O lugar aqui para Para explorar É porque tem coisa Espera só mais um pouquinho, gente Essas coisas vão ser importantes Eu tenho certeza Olha o tanto de coisa verde Tem um negócio ali Mas eu não sei como chegar ali agora Ah, agora eu sei É, não sei não Vambora Mais depressa aí Você apagou um pouco Como está se sentindo? Infectado Mas estou pronto Ah, isso é ótimo Desculpa aí Que? Desculpa pelo... Sobre isso Em nome de todas as bandidas e idiotas Eu te nomei um cidadão de Viredo Porra O quê? Está quase virando Vai até a luz, rápido Vamos Vamos Se eu estou virando um sorriso Eita, frio Galera Ae Já era Viu só Eu te falei Eram rápidos Lá com Lá com Essa foi quase O que você faria sem mim, hein, peregrino? Eu nunca quis ser um peregrino Eu só Meio que Acabei virando Paguei por aí por um motivo totalmente diferente Eu estou atrás da minha irmã E depois? Depois? O que vai fazer depois que achar sua irmã? Eu vou procurar sua Que isso, mano É... Ainda não sei Não pensei nisso Que estranho Vou ter tempo pra isso Depois que achar ela Depois que achar ela Bom, tem um plano bem específico Você parece alguém com um plano específico Eu quero viver perto do oceano Sabe, parece que é mais fácil lá Eu sempre quis aprender como surfar Você achou um monte de cartões postais? Ah, não ri dos meus sonhos, cara Sei de uma coisa Tenho que sair dessa cidade Ela tá me matando De dentro pra fora Você me ajuda? O oceano é bem longe daqui Somos infectados As pessoas não querem peregrino por perto Eu te ajudo com ela E você me ajuda a viver na estrada Conhece as rotas Sabe sobreviver em campo aberto O que você acha? A gente cuida um do outro O que te parece? Combinado Tá bom Vamos nessa Legal Feito Não vai se arrepender, Aiden Eu prometo Quanto ao seu objetivo A situação é a seguinte aqui Assim que mataram o comandante dos pacificadores Fecharam a rota até o centro Eles querem pedir que o assassino escape Pra chegar no olho de peixe Temos que enganar eles Sei quando trocam a guarda noturna Essa é a nossa chance Vou pegar as coisas que precisa pra passar Tenho que sondar as nossas chances Até lá Dá uma volta Vive aí Anda Deixa eu te mostrar uma coisa É agora que a gente fica mais livre no jogo Fugindo dos voláteis E Se escondendo deles também Mas bom meus amigos Fiquem bem Obrigado a todos aí por terem assistido mais um episódio Muito obrigado a você que deixou esse like também E que Sentiu uma grande emoção aí Assistindo esse episódio Que foi cheio de Surpresas Mas a gente continua no próximo episódio Fiquem bem Até a próxima Falou Fiquem bem 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 Fiquem bem